Música Galera, eu agora vou adicionar a próxima cena Que vai, assim, eu vou não clicar nessa ali pra outra cena Então eu vou criar, não vou mostrar não, então já volto Pra não precisar adicionar, agora eu vou mostrar, adicionar os blocos, vamos lá Música Hold me close till I get up, time is barely on our side I don't wanna waste what's left The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust Yeah, no, I don't wanna waste what's left And love is all we'll go Esse foi o vídeo que eu só sei que é no card, eu tô vendo no vídeo, a gente foi, tchau 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 Tchau